Se um dia você me chamar, eu posso estar, eu posso estar Qualquer lugar é meu lugar, neste que seja seu lugar Longe assim, perto de mim, posso sentir, você aqui, você aqui É tudo, é como se o mar inventasse a sua água É como se o mar resolvesse aparecer, eu posso amar Acorde, me acorde, me leve aonde quer que você vá Você é a metade de mim, que eu nunca soube estar procurando curar O seu coração é o lugar que eu quero estar, eu quero estar Ouvir o som que Ele faz, eu quero estar junto de ti Perto de você, eu não sou nada, eu sou ninguém Eu fui ninguém, eu fui ninguém, serei ninguém Basta, só isso basta pra eu ser feliz Sempre, eu pararia todo o tempo, neste momento aqui Eu posso amar Você é a metade de mim, que eu nunca soube estar procurando curar Você é a metade de mim, que eu pararia aqui Eu posso amar Eu posso amar Você é a metade de mim, que eu pararia aqui Eu pararia aqui Eu pararia aqui Eu pararia aqui Eu pararia